Oi gente! A receita de hoje eu vou confessar. Tenho feito bastante aqui em casa e posso te assegurar que fica uma delícia. Aqui na minha cidade estamos sendo orientados a não sair de casa e com isso tenho feito com bastante frequência. Para isso vamos precisar de duas xícaras de goma de tapioca. Vou passar uma a uma pela peneira e vou esparramar ela por toda a forma. Vou levar no fogo pré-aquecido a 200 graus por 20 minutos. Feito isso, vou passar a goma de tapioca para o recipiente e quebrar os pedacinhos. Ela fica assim, crocantezinha. Agora acrescente uma xícara de leite, um ovo, duas colheres de sopa cheias de margarina e misture bem até ficar tudo homogêneo. Adicione uma colher de sobremesa de sal. Aí você mistura e vê se está precisando de ajustar o sal. Eu vou colocar mais uma pitadinha de sal e misturar um pouquinho. Nesse momento você pode temperar a seu gosto. Agora é só amassar tudo. Olha como fica essa massa. O recheio também é a seu gosto. É só abrir um pouquinho a massa, colocar o recheio e fechar. Eu recheei apenas com queijo e algumas só piquei um pouco de orégano. Mas podem utilizar sua criatividade. Pode rechear com requeijão, presunto e queijo. Minha filha gosta também com Nutella. Fica espetacular! Quero aproveitar e mandar um super beijo vídeo para Karin de Martins de Belo Horizonte e para Charlin de Maranguapé no Ceará que estão sempre curtindo e comentando e compartilhando nossas receitas. Obrigada meninas! Faça isso com todos os pãezinhos. Agora é só colocar para assar. Aqui eu vou utilizar a sanduicheira. Vou dar uma untada nela para não grudar. Mas você pode levar ao forno que dá super certo também. É só acompanhar o desenvolvimento e aguardar dourar. É muito rápido para fazer e fica muito bom. Olha isso gente! Olha a perfeição que fica esses pãezinhos e fica muito gostoso. Depois que vocês fizerem a primeira vez não vão querer ficar mais sem esses pãezinhos. Essa medida rendeu 12 pãezinhos e é ótimo para tomar no café da manhã, no café da tarde. Fica uma delícia! Essa foi nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. deixe aqui nos comentários o que acharam da nossa receitinha de hoje. Será que ela vai ajudar vocês também nesse momento de pandemia? Espero que tudo isso passe logo. Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Um super beijo e até a próxima receita. Tchau!